Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco Sejam todos bem-vindos, aproveitando aqui que estou fazendo o rango e trocar ideia com vocês sobre algumas coisas muito importantes Inclusive mesmo agora nesse tempo, né, que está um tempo bem frio, um tempo bem chuvoso Infelizmente, bastante gente não tem nenhuma casinha para poder colocar para abrigar o cachorro, beleza? Infelizmente isso acontece muito, né, e o cachorro muitas vezes acaba ficando em um ambiente onde infelizmente passa muito frio E essa questão mesmo do frio acaba também, né, adoecendo o cão Então toma um pouco de cuidado em relação a isso, inclusive mesmo observe para ver se está ficando umidade Porque muitas vezes, mesmo o cachorro estando numa área, mesmo tendo ali uma casinha, mesmo tendo a cobertura, tudo bonitinho Tudo limpinho e o cachorro fica solto e tudo O que acontece muitas vezes, gente? Infelizmente, o cachorro como ele vai passear e vai andar nos lugares Acaba, né, infelizmente acaba molhando as patas E molhando as patas, ele acaba entrando para dentro da casinha e molhando tudo Aí você vê o cachorro na casinha e tal, tudo bonitinho, tudo certinho, né? Mas na realidade, às vezes aí, o cachorro está lá dentro, na umidade Tá bom? Então vamos tomar um pouco de cuidado em relação a isso daí Pessoal que está acompanhando aí mesmo Muita gente tem local adequado para seus cães, né? Mas, infelizmente, alguns não têm E mesmo aqueles que têm local adequado Infelizmente aí, às vezes, o cão acaba ficando também na umidade, beleza? Então fica aí a dica, dá uma olhadinha para ver como é que está essa questão aí, né? Tem um país aí que se a gente pegar o macarrão e fazer assim, ó Esqueci que eu morri de raio Então, gente, é bem chato essa questão que eu estou falando com vocês Porque dá a impressão que eu estou, tipo, tentando corrigir, né? Algumas pessoas, mas na realidade eu estou tentando corrigir ninguém Eu estou apenas alertando aqui, tá bom? Estou até cozinhando aqui uma carne aqui, porque ela está congelada Cozinhar um pouquinho para depois eu passar Aí o que acontece? Quando o cachorro adores, pode ter certeza que fica mais caro, né? Inclusive mesmo, eu falei no vídeo passado, em relação a quem quisesse mandar algumas coisas Coleira, peitoral, o que for que estiver sobrando Às vezes tem um cachorro ali, o cachorro cresceu E as coisas não dão mais naquele cão Mas servem para outras pessoas Então o bacana é doar Você pode doar para algum parente, um amigo, alguém próximo da sua casa Ou até mesmo doar para alguém que é de outro lugar É só combinar com a pessoa, né? Talvez a pessoa não tenha condição, por exemplo, de comprar coleira, peitoral, essas coisas Guia, né? Às vezes a pessoa ajuda no transporte, no frete Então vê quanto que vai ficar o frete E qualquer coisa a pessoa paga o frete, entendeu? A pessoa paga o frete E quem tem as coisas acaba mandando para aquela pessoa Então isso daí, gente, ajuda muito mesmo, cara Muito mesmo Tem gente que tem essas coisas em casa e nem usa Nem usa, porque não serve no animal, né? Fica ali guardado Então o bacana mesmo é pegar e doar para alguém Antes doar para alguém Do que, infelizmente, ficar aí guardado Estragando tudo Sem ninguém, né? Usando com algum cão Nem nada do tipo O bacana mesmo é pegar e usar Ok? Amor, essa faca não está com nada Ei, meu Deus do céu Agora, para onde que foi meu amolador? Para onde que foi meu amolador? A gente deu uma arrumada aqui, mas Eu tenho um amolador de faca Não sei Ficava nessa gaveta aqui Eita, meu Deus do céu É, já era Não sei, não está mais meu amolador de faca Que eu estou aqui É, às vezes a gente está, né? Arruma os três, mas Acaba Escondendo o trem da gente Vai com a faca cega mesmo Sei quando foi parar o amolador Depois eu acho Aí, gente, é bacana Esse negócio de vocês verem em relação a isso De doar essas coisas Porque Está congelado aqui Porque Porque se você não doar Muitas vezes vai acabar estragando E tem muito cachorro aí Que está precisando, né? Disso Está precisando De uma coleira Está precisando De uma guia, né? Tem muito cachorro aí mesmo Que mora dessa Aqui mesmo está chovendo bastante Não tem uma casinha Não tem nada Então quando você, por exemplo Vê Puta Está congelado E ainda é uma faca cega Então quando você vê, por exemplo Um parente Ou um amigo Ou alguém Que está precisando E você tem E não está usando Passa para a pessoa Passa para a pessoa Talvez a pessoa não vai nem te pedir Mas você sabe Que o cachorro não tem uma casinha Tá precisando De Até mesmo De uma cobertinha Aí você vai doar Mas o seguinte, gente Tem que ter uma observação Vou falar com vocês aqui Uma tagelada Observação para falar com vocês Aqui em relação a essa questão De cobertinha e tal Tá bom? Porque tem cachorro Que ele não vai Vigilar demais Tem cachorro que ele não vai Aceitar Muito bem Nessa questão aí De Paninho Você colocou um paninho Lá para o cachorro E tal Ele não vai aceitar muito bem não O cachorro que pega E rasga tudo Entendeu? Então é bacana Saber Como que é o comportamento Do cachorro Para não dar problema Porque Você vai lá E coloca Um paninho Prepara lá Tudo bonitinho Para o cão Mas na realidade Infelizmente Às vezes O cachorro Não vai dar certo Ele não vai dar certo Com aquilo Aí você Compra Coloca E o cachorro Destrói tudo Então é interessante Saber como que é O comportamento Do cachorro Saber como que é O comportamento Do cachorro Para poder ver Se vai dar certo Aquilo Ou não Ok? E o cachorro Mesmo quando ele é Muito bruto Um cachorrão Que ele rasga as coisas Que ele não dá certo Com as coisas Aí é bacana Ver algo Que fica difícil Para ele fazer isso Tá bom? Difícil para ele Rasgar Mas também Tem outra Observação Muitas vezes Quando o cachorro Estraga As coisas Não é porque Ele está querendo Realmente estragar Às vezes É que ele se sente frio Durante a noite E ele vai passar a unha Na caminha Para poder ficar Mais aconchegante E tal E acaba Infelizmente Estragando Tudo Olha só Vê como que ficou bacana Bora? Então acaba Muitas vezes Estragando tudo Mas não é porque O animal Ele está estragando Porque Quer estragar É por causa Que infelizmente Ele está querendo Uma coisa mais fofinha E acaba detonando Com tudo Beleza? Aí é bom você ver Um carpete Mais grosso Para estar colocando Né? Aqui em casa A gente tem dois carpete Um deles Eu até limpei E coloquei ali Para poder Ficar de boa Né? Assim que ele já tiver 100% Ou uma faca Seguer Assim que ele tiver 100% Aí eu vou Colocar Cachorro dormir Né? Inclusive mesmo A questão mesmo Da Da Tóquio Né? Tem gente aí Já deu outro nome Débora mesmo Deu o nome Mãe pegou Por coincidência Falou o mesmo nome Também Né? Que elas tinham Até falado aí Em vídeo Comentou aí Né? Nos comentários Vamos embora Ver quem é Que viu o nome Quem viu o nome Nos comentários Comenta aí Vamos embora Ver quem é Que está ligado Né? Comenta aí Tá certo? Aí qualquer coisa A gente vai estar colocando Esse outro nome Nela Porque Tóquio Gente Não sei lá Amor de Deus Tóquio na verdade Não é nem nome de cachorro Não é? Será que é? Não é nome de cachorro não Então não sei da hora Que tirou esse nome Para poder colocar na cachorra É que eu acho Que ela se eu vou colocar Um nome único Nessa cachorro Aqui Aí pegou Mas tem que ser um nome Que ela vai atender Que vai dar certo Então Bora ver Se vai dar certo Chamar ela Por outro nome Tomara que dê certo Essas bichinhas Para dar um Um grau Daqui a pouco Eu vou passar Macarrão Com a vasilha Que eu faço Outra metade Passa a carninha Passa a carne Vazilha Vamos ver Tá vazio Depois de secar Tá bom Esse pedacinho Tá aqui Tá um pouquinho Depois eu vá A casa da vasilha Jogar um bacon Aqui Para poder soltar Uma gordurinha Para não ficar Bão demais Da conta O gigante Aderente Tem que ter Um máximo De cuidar Tem uma dessas Espátula Aqui pra mim Foi luz da madrugada E essa frigideira Que me deu Pedebra Não é Bichão Aqui é top Top demais Da conta Eu vou Dar um grau Aqui Pra não poder Pra não poder Tá passando Tô precisar Tô usando a casinha Tô usando a caixa Transporte Quem tá precisando Comenta aí Por quê E comenta assim Eu sou de tal cidade Tô precisando de tal coisa Comenta Sabe por quê? Porque talvez tem alguém Na sua cidade Que acompanha o canal Que tá querendo Até mandar Alguma coisa Pra gente Pra gente Doar Aqui Aí em vez De mandar Pra mim A pessoa pode Mandar Pra você Mesmo Ok? Aí você vê direitinho Como é que faz Qualquer coisa Aí Chama no azar Conversa Certinho Aí a pessoa Vem mandar Pra mim Manda pra outra Pessoa Entendeu? Já manda Pra pessoa Que é próxima Porque o importante É compartilhar Cada vez mais O pessoal Compartilhar Isso daí Vai tá Ajudando Muito mesmo Ok? Aqui mesmo Tinha aí Um monte de coleira E as coleiras Tavam tão velhas Eu peguei Dentro dos outros Mesmo que as coleiras Do cachorro E tal Mas é muita coleira A gente Tá vorendando em cima Mesmo ali Com cheio de coleira Assim ó Aí tem as coleiras Mais velhas Que a gente usou aí Eu achei Tem uma coleira De magno Aí também Só que eu tenho Com dó de do ar Ela é do magno E tal Aí Ela tá aí Guardadinha A beijinha aí As lembranças do magno Então Quem por exemplo Comenta aí Que tá precisando Outra pessoa Em tal lugar Pode Ficar sabendo Né? Vamos embora Vamos embora Ah Ah Tentar Tem que abrir A cabra Escarença Gente Onde É Que cabra Carbinha Que lhe É Que lhe É Carbinha Pacarrão vou deixar dar um grau vamos mudar esse fogão pra cá, gostei vamos colocar essa verdade, gostei bastante vamos colocar coisa aqui, coisa aqui, aqui, aqui mexer aqui, papapá, ainda tá batendo papo ainda, que tá doido, bom demais da conta arrozinho aqui já tá pronto, a carne que eu coloquei agora tá soltando aqui a larguinha ainda já já fica 100% aproveita e fazer isso aqui também, que eu falei aqui o nome errado isso aqui é feijão, eu não quero é o feijão, vamos fazer o outro isso aqui, eu tinha falado o nome errado da outra vez teve um rapaz aqui até corrigiu, não, não é lentilha não, é isso aqui, não sei da hora que eu tirei lentilha gente quer dizer, quer dizer, o nome do negócio é lentilha na verdade, só que eu tinha falado outro linhaça, eu falei linhaça e a lentilha, esse pinço é um negócio gostoso a forma de fazer isso aqui é de um jeito, mas eu faço de outro e no final das contas, sai bom, sabe como é que eu faço? eu pego uma vasilha, uma vasilha pequena e olha, pequena, não tem outra não, mas tá aqui dentro eu simplesmente pego uma vasilha pequena assim ó, olha o caldinho aqui do bacon ó, o caldinho do bacon vou jogar aqui dentro, pronto, eu vou deixar que eu vou passar daqui a pouquinho o macarrão aí simplesmente aqui ó, eu pego ela, vou jogar aqui primeiro o tempero ó, joga o tempero ali que tem também alho aqui dentro vou dar uma mexidinha assim ó, bem de boa, deixa eu dar uma tostadinha aqui mesmo, só um pouquinho aí eu jogo aqui dentro ó, desse jeito, dá uma mexidinha, mistura tudo ó, mistura aqui com a gordura aqui sobre o óleo né a gordurinha aqui no meio, deixa eu dar meio que uma tostadinha e depois simplesmente eu vou colocar água ó eu vou esperar um pouquinho e eu vou lá, joga água aqui dentro também fica bom, não, fácil é assim, não fica ruim não, fica bom, fica gostoso a carne aqui também tá ficando aqui a jeito então pessoal que tá acompanhando aí né, quem não deixou o like, deixa o like aí, tá bom? e aproveita que você tá aí acompanhando e faz o seguinte, vai aí do ladinho e desinscreve e inscreve de novo e ativa as notificações, tá bom? pra poder dar uma atualizada nesse negócio aí tá certo? e agradeço muito mesmo em relação a isso pode eu colocar aqui também com a safrão pessoal, a safrão acabou, a safrão acabou, mas tem aqui essa pimenta, pimenta do reino vou jogar pimenta do reino, tá aqui pimenta do reino na casa tá aparecendo aí, quando sai pra comprar uma coisa, não tem, leva outra eu jogar aqui ó, eu ia colocar aqui dentro a safrão, mas não tem aí eu vou colocar aqui dentro aqui, é o vermelhão mesmo, é o corante mesmo aqui dentro aí vai dar um negócio lá já tá quase do naipe ali já o macarrão também já tá quase cozido falta mais um pouco a lentilha aí já tá aqui gritante ó dá uma sacudidinha e agora eu taco água prontito agora simplesmente eu caço a tampa, a tampa é estranha aí vou tampar aqui, não é essa tampa não, mas vai essa minha agora só espera o negócio ficar no capricho enquanto isso, enquanto eu tô fazendo o meu mango aqui né, um arroz com lentilha e também uma carinha de porco e o macarrão daqui a pouquinho que eu vou tá passando ele ali né, passar o macarrão bem no bacon pra ficar bem gostoso mesmo pra continuar aqui batendo papo com vocês aqui em relação a essas questões, beleza o trem aqui tá ficando de arrocha eu ia até colocar na airfryer ali pra poder fazer essa carne, entendeu mas eu não vou fazer isso não vou passar aqui mesmo usando a própria gordura animal né, que bom aí eu gosto de pegar depois pra não ficar muito seca do jeito que tá aqui ó vou mostrar pra vocês aqui olha só do jeito que tá ali ó olha a situação o menino aí embaçou foi tudo hein setador de fumacinha daquele jeito eu vou pegar aqui agora a água que eu vou colocar na carne pronto aí eu vou deixar agora aqui ó ela meio que cozinhar um pouco aí o tempero pra mim aqui eu eu sinto que entra mais tempero aí agora que é a hora de colocar um extrato de tomate e tal colocar um extrato de tomate saiu só vento e o macarrão também já tá quase pronto aqui agora eu vou dar uma lavada dele tirar essa água aqui ó quem quiser pode usar escorredor né o escorredor aí fica show de bola também então belezinha já tá aqui essa câmera de vez em quando com certeza vai ficar desfocando alguma coisa assim Mas faz parte, a outra que tá descarregada vou colocar um salzinho aqui ó bem pouco né por causa que o bacon já é bem salgado aí eu pego aqui o macarrão deixa eu migrar esse negócio aqui porque esse aqui tá meio que entupido deixa eu dar um grau aqui ó deixa aí que Fazer aquele barulhinho, aí depois eu jogo. O negócio aqui tá ficando bom, hein? Arrozinho já tá aqui no naipe, carninha tá aqui, daqui é jeito. Chegou a subir uma fumaça ali, olha só. Aí eu pego e coloco a tal pra poder abafar bastante. Abafar bastante pra poder andar mais rápido. Aí quando você tiver assim, vai fazer um improviso pra você, por exemplo, muitas vezes, você pode aproveitar também e fazer o ramo do seu cachorro, dos seus cães, entendeu? Isso aí é bacana. Às vezes você não tem tempo, né, de fazer um negócio diferente. Ah, vou fazer uma comida, o cachorro e tal, não sei o que. Às vezes não tem tempo. Então na hora que você tiver fazendo a sua comida, você já aproveita ali, ó. Tirou a panela ali e faz comida pro seu cão, né? Gosta de dar ração? Faz com ração. Uh, maravilha, que gostoso. Tem gente que só dá ração, né? Maravilha, show também, né? Tem cachorro que se der o tipo de alimentação, infelizmente, dá dor de barriga, né? Essa aí é a realidade. E agora nesse tempo frio, chuvoso, né? Tem cachorro, gente, que infelizmente come menos. Tem cachorro que come menos e tem cachorro que come mais. Tem uns que não muda nada. Mas observa bastante, porque nessa época, agora, se o cachorro tá comendo menos, alguma coisa do tipo, tá querendo ficar só quietinho, toma um pouco de cuidado. Porque esse tempo frio, muitas vezes, o cachorro começa a ficar muito na dele, né? Porque o bom mesmo é o cachorro sair, pegar um solo e tal. Mas tem vezes que o cachorro, à noite, já sente muito frio. Ele não consegue dormir direito. Aí, durante o dia, ele vai ficar quietinho. Aí, às vezes, ele não alimenta direito, entendeu? Então, tem que observar essas coisas aí simples que fazem uma grande diferença, beleza? O macarrãozinho tá ali no naipe. Deixa eu ver se tem um livro, alguma coisa que eu vou jogar aqui. Ih, tem não. Ah, esqueci de jogar o ovo. E daí? Mas joga por cima mesmo. Vamos jogar o ovo. Se eu ia ter jogado o ovo antes. Uma observada aqui. Jogar por cima mesmo do macarrão. Que a própria temperatura vai cozinhar, hein? Vou dar uma espalhada aqui agora pra não comer o ovo cru. Olha lá, o ovo mal mal trisca na frigideira já frito. Então, eu vou deixar aqui já pronto. Vou pôr aqui por cima, só pra abafar um pouco. A carne já tá bem nu. Tá top aqui, viu? A lentilha tá bem de boa. O arrozinho já tá aqui pronto. E boas. Então, gente, tô terminando de fazer aqui o meu rango. Vamos pegar o rango aqui, né? Amanhã eu tenho que dar vermelho com o páscoa ali, que eu gosto de fazer suco de batata. Vá, suco de batata. Ah, o rango já tá quase pronto aqui. Tá doido, tá doido. Ih, o rango já tá quase pronto aqui. Eu ia fazer um suco de beterraba com cenoura, né? Eu gosto muito de suco de beterraba com cenoura e joga uma laranja junto. Ou então, limonada, né? O suco de limão feito com um limão só. Fica muito bom, com casca e tudo. Só que não fui na verdureira. E agora a gente tá tarta fechada. Então, amanhã eu vou lá, né? Vê uns preços bons aí, porque hoje em dia a gente tem que economizar. A gente tem que caçar um preço bom mesmo pra poder fazer as compras. Não é mesmo? Tem que peixe em chá. Hoje em dia pode sair comprando de qualquer jeito. Tem que peixe em chá mesmo. Porque cada dia que passa os treinos parecem que tá ficando mais caro. Parece não. Tão ficando mais caro, tá? Inclusive mesmo a questão de ração. Então, agora me chegou a ração aí pros cachorros. Antes eu tava comprando bastante ração. Agora eu tô comprando menos. Uma aqui. Comprar menos ração pra mim, eu vi que é mais viável por causa de duas coisas. Uma é a questão dos cachorros não comerem a ração velha. Porque às vezes compra 10, 12 sacos e não comem assim tão rápido. Aí é que as últimas rações acabam ficando velhas. Então não é bacana. Vou comprar metade. Comprar de 5 a 6 sacos de uma vez. E depois eu vou comprando mais. Assim que tá acabando, eu vou e compro mais. O ruim é quando tá acabando. Depois vem um feriado, depois entra uma sexta, aí pega um sábado, vem um domínio, lá pra segunda, aí o bicho pega. Por isso que é bom fazer alimentação natural, aprender a fazer algumas coisas aí. Que era que a ração acabar ou tiver acabando, né? Aí você já sabe fazer o improviso. Querendo ou não, o cachorro não fica com fome. E dependendo da alimentação que você fizer para o seu cão, você mesmo pode comer também. Então você mesmo pode estar se alimentando aí. Ah, mas é comida de cachorro. Não, não é comida de cachorro. Não é bem assim, não. Uma comida de cachorro é uma carne muitas vezes até crua. Você não vai comer uma coxa de frango crua, né? Tem muito cachorro que come, né? Então alimenta, assim, cru. Ela tem mesmo a ração aí sim, é a alimentação de cachorro. Agora, você faz, por exemplo, cachorro mandu com carne moída, sem o sal. E prepara ali, outra porção ali, né? Com sal, né? Você tá doido? Mas pra você, você tá doido? Você tá fazendo uma comida pra cachorro, que você também compra, né? Então isso daí é muito bom. Olha, eu tô doido pra toa nesse trem aqui, óbvio. Eu fiz esse arrozinho, mas na realidade eu vou comer mais aqui esse macarrão com carne. O macarrão ficou bonito. Com um macarrão bem top. Olha só. Tá muito bonitinho. Hum, o bicho aqui ficou de responsa. Deixa eu ver como é que tá essa mentira aqui já tava quase pronta. Tá quase pronta, mas vai demorar mais um pouco. Essa carne aqui, eu acho que essa carne já tá boa, viu? Essa carne aqui já tá boa. Ó, eu queria pra esse caldo acabar bastante, né? Vou deixar ela cozinhar bastante pra ficar com bem pouco caldo. Gente, mas é isso. Passando aqui apenas pra poder falar com vocês um pouquinho em relação a essa questão. Então, vocês têm coleira peitoral, tem casinha, tem caixa de transporte. Não tá servindo pra você, doa pra alguém. Deixa guardado, inutilizado durante muito tempo. Depois pode acabar estragando. Então, doa pra alguém. Doa pra algum parente, doa pra um amigo, né? Até mesmo, às vezes, você reconhece alguém que pode estar precisando. Mesmo que a pessoa não vai te pedir. Pra qualquer coisa, manda mensagem pra pessoa. Ó, tem uma coleira de casa e tal. Talvez você tenha interesse. Você quer? Não vou vender não. Você quer? Se quiser, pega em casa. Você quer chegar, reconhece. Muito altimão e tal. Então, tudo conversado aí fica bem bacana, né? Agora, quando é de outro estado e tal, dependendo, a pessoa pega as coisas. Tem mesmo brinquedo, às vezes, que o cachorro não usa mais. Ah, mas é usado. É, o cachorro ali, o outro, talvez a pessoa não se importa com isso, né? Então, dá pra brincar. Porque tem muito brinquedo que um cachorro brinca. Depois dá pra passar pra outro, né? Inclusive, a gente também, né? Quando a gente é criança, às vezes, a gente tem muito brinquedo aí. Depois fica velho. As coisas ficam aí guardadas. Pega esses negócios, dá pra outras pessoas, outros meninos aí brincar. Né? Isso aí é bacana demais. Inclusive, mesmo, tem até uma gaita. Que eu tava aqui em casa, né? Tem anos que eu tenho essa gaita. Eu acabei dando ela pra minha sobrinha, né? E ela tava começando só pra aquela gaita lá. É um brinquedo, né? É uma gaita. E se a pessoa souber tocar, realmente vai sair uma música ali e tal. Mas, né? Tirando isso, pra ela é um brinquedo. Então, mesma coisa, é um cachorro. Muitas vezes tem um brinquedo que é de outro cão, né? Não vai servir mais pra aquele cachorro. Só porque, dependendo de deixar com ele, vai destruir tudo. Passar pra ela o cachorro, pra poder brincar. Porque tem brinquedo que é pra filhote. Se você der pra adulto, o adulto vai destruir tudo. Mas o filhote, ele tem dificuldade pra destruir. Porque não foi projetado para adulto. Foi projetado para filhote, tá bom? Eita! Ah, não tô aguentando mais não. Vou torar aqui esse macarrão aí com a carne. Essa carne já tá boa, tô com fome. Deixa eu ver aqui como é que tem esse negócio aqui. Oh, deixa eu ver aqui. Uh… Chup, chiruru… Plururu… Chururu… Vai. Tira o teu, vai te ajudar, o guard? Vou pegar o guard? Chururu. Chururu. que delícia misericórdia gostoso demais muito gostoso mesmo vou esperar o restante, não vou esperar não vou botar pra torar a roda pra que o restante estiver pronto, eu coloco o restante mas então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo passando aqui apenas pra poder trocar uma ideia com vocês em relação a importância de compartilhar as coisas que você tem que não está mais usando isso é muito bom e outro cão agradece o tutor também agradece você está compartilhando deixa desde mesmo que o caos acordou agora, barão? nessa forma, começa com comida você acorda, o barão está lá no quarto olha que está chovendo, e eu dormo mais é lá no quarto, entendeu? eu vou preparar pra você e vou te dar isso aqui está caprichado isso aqui tem sal vou olhar na carne vou ter que fazer o vangu e depois nós voltamos a trocar mais ideias pra vocês e bater o barão tá bom? gostou desse vídeo? deixa um like se é novo no canal se inscreva no canal se possível compartilha para os seus amigos e até o próximo vídeo tchau, tchau gente que delícia com o trem mesmo quente queima na boca está gostoso bom demais tchau 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 tchau